Mestre da Paraíba, da Academia, Grace Barra, nosso amigo Kei Pessoa, boa noite. E o evento amanhã promete? Promete, com certeza. A gente trouxe os atletas aí, estão se preparando, estão alguns bem mais preparados que a gente esperava e a gente pretende fazer um belo espetáculo de MMA. Vocês têm quantos atletas amanhã lutando, representando a Paraíba? Nós temos sete atletas, são oito ao total, mas um atleta é de uma equipe parceira nossa. São sete atletas da Grace Barra e um atleta da equipe Mário Sucata Rodrigo Leite. E o treinamento desses atletas acontece só próximo à luta ou eles passam o ano inteiro treinando? Não, a gente já vem de eventos já passados, a gente teve dois eventos que antecedem esse agora. Em pouco menos de um mês a gente já participou em dois eventos. Esse vai ser o terceiro desse mês agora, o mês que vem já tem mais quatro eventos. Então assim, os atletas estão sempre em preparação, eles sempre estão a todo instante preparados. Então deixa um recado para quem vai assistir amanhã o Caicó Fatnight, para ver os atletas da Paraíba representando a Paraíba aqui no Rio Grande do Norte. Bem, eu quero convidar a todos aí, venham assistir um belo espetáculo de MMA e ver um evento assim, com seriedade, com profissionalismo e ver grandes atletas aí se degradando no octógono. Rodrigo, você vem representando, vem como professor de um dos atletas que vai lutar contra um caicóense. E essa luta promete? Promete sim, o atleta Daniel está muito bem preparado e veio aqui para dar um grande espetáculo para todo o pessoal do Caicó. E deixa um convite então agora para os nossos telespectadores da TV Curtição, para que venham assistir o Caicó Fatnight, ver aí essas lutas maravilhosas desse esporte que tanto cresce no Brasil. É, não deixem de vir e compareçam que vai ser um grande evento, o evento está muito bem organizado. Espero que todos compareçam para ver um grande espetáculo.